minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 29 de maio de 2018. E hoje é o dia mundial da energia. E dia do geógrafo. Estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Farmácias e drogarias vão poder aplicar vacinas nas três mil e quinhentas unidades do Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, dita a decreto que permite circulações de caminhões na cidade. Petrobras perde cento e vinte e seis bilhões de reais em valor de mercado por conta das paralisações. Tribunal Superior eleitoral decide se réus em ação penal podem ser candidatos à presidência. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma a visita de delegação a Coreia do Norte. E a União Europeia prolonga sanções contra o governo sírio por um ano. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O Ministério Público Federal está cobrando respostas do Gabinete de Intervenção Federal. O procurador da República, Júlio José Araújo Júnior, tentou conversar com o Gabinete de Intervenção Federal durante diligências na refinaria de Duque de Caxias nesta segunda-feira. Após as diligências, o procurador tentou, mas não conseguiu conversar com o interventor federal, o general Braga Neto. Logo depois, o procurador expediu um ofício com alguns questionamentos. O procurador quis identificar como estava a mobilização dos caminhoneiros e verificar quais medidas estão sendo adotadas pelos órgãos estatais para garantir acesso ao local de distribuição de combustível à população. O oficial tem 24 horas para responder as perguntas. E a decisão da Secretaria Estadual de Educação de manter o funcionamento das escolas do Rio de Janeiro levou representantes da categoria a ele nesta segunda-feira, às sete da pasta. Coordenadoras do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação reivindicaram que faltas de educadores que não conseguiram chegar às unidades fossem abonadas. E o secretário Wagner Wittner informou que em até 15 dias, os professores devem repor a aula. Ele afirma ainda que cada caso vai ser avaliado, podendo a falta ser até abonada. As farmácias e drogarias do município do Rio têm o serviço de vacinação humana regulamentado pelo prefeito Marcelo Crivella. Nesta terça-feira, o prefeito assinou o decreto que permite os estabelecimentos devidamente licenciados pela vigilância sanitária apliquem todos os tipos de vacinas. O decreto vai mencionar a necessidade de inscrição municipal compatível com prestação de serviços farmacêuticos, com credenciamento junto à Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a presidente do Conselho Regional de Farmácias, Tânia Mouço, a medida vai fazer com que o preço das vacinas passe a custar 50% menos que em clínicas particulares. E a partir desta terça-feira até o dia 17 de junho, motoristas e caminhões vão poder circular aqui no Rio sem seguir qualquer restrição estabelecida pela Prefeitura. É o que prevê o decreto editado pelo prefeito Marcelo Crivella nessa segunda-feira e que vai ser publicado hoje. O decreto determinava que caminhoneiros só pudessem circular entre seis e dez da manhã e de cinco da tarde às nove da noite. O decreto ainda restringia a circulação a dias úteis de segunda a sexta-feira. E para justificar essa medida, o prefeito diz ter considerado a paralisação nacional de caminhoneiros e a urgência do reabastecimento, além do risco do perecimento de bens, produtos e gêneros de primeira necessidade aqui no município. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer. Olá, Lohane Alvim. Lohane Alvim, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A organização social Recode e a Microsoft realizam nesta terça e quarta-feira no Museu de Arte do Rio evento gratuito Bora Transformar, experiências digitais para criar e inovar. Com foco no incentivo ao empoderamento digital, o evento vai apresentar painéis e oficinas sobre o potencial transformador da tecnologia. No primeiro dia, o evento vai apresentar como criar uma página na web e também vai ser apresentado aplicativos que podem mudar a realidade escolar e experimentar cenários em realidade virtual. No último dia, a CEO da Recode, Luísa Ribeiro, vai mediar uma discussão sobre empreendedorismo social e seus impactos. Para participar, é preciso se inscrever no site recode.org.br barra Bora Transformar. E a Uiscas criou um livro feito especialmente para ser lido na companhia de gatos. A obra conta com a história de Isse, uma gatinha curiosa que visita diferentes lugares ao redor do mundo e fala sobre suas impressões de cada cultura. As páginas contêm brinquedos para despertar a curiosidade dos felinos, como o fio de macarrão italiano e uma pena de um pássaro brasileiro. As edições do livro são limitadas e por enquanto não estão à venda. Em breve, o público e seus gatos vão poder conferir novidades sobre o livro físico na página da marca no Facebook. E a torcida pelo Hexa recebeu um reforço de peso. A rede Cinemark anunciou que vai transmitir jogos da seleção e a final da Copa da Rússia em sete cinemas da região metropolitana do Rio. As vendas são pelas bilheterias e na internet, com custo que variam entre 20 e 80 reais. Salas em Niterói e nas zonas norte, oeste e sul da capital vão exibir as partidas do Brasil contra a Suíça, Costa Rica e Sérvia, além da grande final marcada para o meio-dia do dia 15 de julho. É a terceira vez que a Cinemark transmite os jogos do torneio, após sessões para convidados em 2010 e exibições em 36 espaços de 23 cidades em 2014. E a companhia de teatro Nós do Morro completa 32 anos de história e, para comemorar essa marca, vão registrar o espetáculo Encontros, 32 anos depois. A história fala da vida dos adolescentes do Vidigal na época de 80 e mostra os principais pontos de encontro e os problemas enfrentados no cotidiano dos moradores de uma favela em plena década perdida. Com a temporada de 31 de maio até 10 de junho, as sessões vão de quinta a domingo às oito da noite na sede da companhia. Os ingressos têm um custo de R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. O casarão do Nós do Morro fica na rua Doutor Olinto de Magalhães, número 54, no Vidigal. E essas foram as novidades de cultura e lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Até daqui a pouquinho, Lohane Alvim. Até daqui a pouco, Lohane. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar 94%. Para amanhã a previsão é de céu claro e agora na Ilha do Governador 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Companhia Nacional de Abastecimento abriu uma chamada pública para a contratação de caminhoneiros autônomos para serviços de frete. O serviço requerido pela companhia prevê a remoção de 26 mil toneladas de milho dos estoques públicos localizados em Sorriso, no Mato Grosso, para a cidade de Palmeira do Piauí, no estado do Piauí. A chamada pública é um dos pontos acordados entre o governo e caminhoneiros. A contratação de autônomos pela Conab faz parte dos 12 itens do acordo fechado entre eles na semana passada. A medida provisória 831 oficializou o combinado. E após a negociação com os caminhoneiros para encerrar os protestos, ainda falta combustível em pelo menos nove dos 54 aeroportos administrados pela Infraero aqui no Brasil. Em balanço atualizado na manhã desta terça-feira, a empresa informou que monitora o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores que atuam nos terminais. E os aeroportos que estão com falta de combustível são Foz do Iguaçu, no Paraná, Paulo Afonso, na Bahia, Teresina, no Piauí, Palmas, no Tocantins, João Pessoa, na Paraíba, Ilhéus, na Bahia, Cuiabá, no Mato Grosso, Imperatriz, no Maranhão e Petrolina, em Pernambuco. Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem as companhias para consultar a situação dos seus voos. Desde o início desta paralisação, a Petrobras perdeu mais de R$ 126 bilhões em valor de mercado. De acordo com o levantamento feito pela Economática, as ações da empresa já vinham em um movimento de queda nos dias anteriores ao início do protesto. Em oito pregões, a empresa perdeu mais de R$ 146 bilhões. A queda fez com que a Petrobras perdesse o posto de empresa com maior valor de mercado entre as que estão listadas na Bolsa. A empresa perdeu a liderança no dia 23 de maio. Mas após acumular ainda mais desvalorizações, a estatal recuou para a quarta colocação. E o Tribunal Superior Eleitoral deve decidir, nesta terça-feira, se um cidadão que se tornou réu em ação penal pode ser candidato à presidência da República. Ao menos dois pré-candidatos à presidência encontram-se na condição de réus. A consulta foi feita pelo deputado Marcos Rogério do Democratas, que se baseou no que diz o artigo 86 da Constituição, segundo o qual o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado também mencionou o julgamento do STF, no qual ficou decidido pelo plenário em fevereiro de 2017 que réus na linha sucessória da presidência da República estão impedidos de substituir o presidente. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e Tecnologia Tecnologia Lovane Alvins está de volta. Quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia? A plataforma de imagens, o Instagram, vai lançar o recurso que permite silenciar as fotos, vídeos e stories daqueles que você não tem interesse de acompanhar. Nomeado de mute, mudo em português, o recurso vai ser liberado nas próximas semanas para usuários do Android e iOS. A função é semelhante ao ícono Deixar de Seguir, disponível no Facebook. Ao habilitar a ferramenta, isso não significa que estará excluindo o usuário, mas impacta na própria linha do tempo. E para desvendar os mistérios existentes no imenso universo, foi enviado ao espaço pela Agência Espacial Norte-Americana, o telescópio Hubble. Faz 28 anos que o equipamento vem vagando afora do planeta Terra, coletando imagens e informações desde 1990. O dispositivo acaba de coletar dados sobre estrelas e aglomerados de 50 galáxias próximas à Via Láctea, como quase vizinhas, a cerca de 60 milhões de anos-luz do nosso planeta, considerado não tão distante assim. Foram mapeados cerca de 8 mil aglomerados e 39 milhões de estrelas gigantes azuis. E o novo vírus digital, chamado VPN Filter, foi descoberto por uma equipe de segurança e está atingindo os roteadores de redes domésticos. Ao menos 500 mil dispositivos já foram infectados com um código que pode receber comandos de seus criadores. Uma das codificações torna os roteadores inutilizáveis, porque simplesmente apaga a memória flash do equipamento. O endereço de download do VPN está oculto em fotos no formato JPEG, armazenadas no Photobucket, um site popular para o compartilhamento de fotos. E por último, a fabricante de iPhones, a Apple, planeja lançar uma terceira câmera localizada na parte traseira do smartphone em 2019. Ainda que não seja padrão da empresa, as lentes já estão instaladas em aparelhos de uma empresa chinesa, por exemplo. Caso a Apple lance um aparelho móvel com câmera tripla, é possível que isso marque um pontapé inicial para a adoção da novidade pelas outras fabricantes. Até o momento, câmeras duplas estão presentes praticamente em todos os principais tops de linhas das grandes empresas do setor. E fico por aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Lohane Alvim. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje, Rennes 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7225 para compra, R$ 13,7236 para venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3099 para compra, R$ 4,3120 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954,00 e a inflação de abril medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 0,57% e a Bovespa opera em alta, de 0,21%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Horácio Cartes apresentou um pedido de renúncia à presidência do Paraguai. Ele foi eleito senador nas eleições de 22 de abril, quando Mário Ardo Benítez foi eleito novo presidente. De acordo com a imprensa local, a renúncia deve agora ser aprovada ou rejeitada em sessão extraordinária das duas câmaras do Congresso e não está claro ainda se ele vai conseguir seu objetivo. O pedido de renúncia já era previsto para evitar a duplicidade de funções, já que Horácio Cartes deve fazer o juramento como senador no dia 1º de julho. A cerimônia de posse do novo governo será no dia 15 de agosto, que vai marcar também o fim dos cinco anos de Cartes na presidência. Vários pesqueiros palestinos arparam nesta terça-feira do Porto de Gaza para denunciar o bloqueio israelense contra o território palestino. A principal embarcação, com 20 pessoas a bordo, era acompanhada por outros barcos menores. Ainda não está claro se o cortejo pretende atravessar os limites do bloqueio israelense, que determina uma distância de pelo menos nove milhas náuticas da costa de Gaza. E essa travessia pode aumentar a tensão entre as duas regiões. Apesar das recentes declarações pouco amistosas, os Estados Unidos e a Coreia do Norte aparentemente parecem otimistas que a cúpula planejada entre os líderes dos dois países ainda possa ser realizada. Ontem, uma delegação norte-americana esteve em território norte-coreano para acertar detalhes sobre o encontro. Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano confirmou que as delegações dos dois países prosseguem com as negociações para realizar o encontro agendado para 12 de junho em Singapura e que Trump cancelou na quinta-feira sob a alegação de hostilidade por parte de Pyongyang. E a União Europeia decidiu estender até 1º de junho de 2019 suas sanções contra o regime de Bashar al-Assad na Síria, já que a repressão contra a população civil continua. Há sete anos, o Bloco Europeu adotou uma série de medidas restritivas, como o congelamento de bens e a proibição de vistos contra os responsáveis pela repressão da população civil na Síria. E no mês de março, os europeus decidiram sancionar um ato oficial militar sírio e três cientistas por seu papel no desenvolvimento e uso de armas químicas contra a população civil. De acordo com o Conselho Europeu, a lista inclui atualmente 259 pessoas e 67 entidades. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Setor de aves e suínos estima a perda de 350 milhões de dólares por conta da paralisação. E o repórter Rafael Costa tem mais informações. A greve dos caminhoneiros tem afetado todo o país em escalas distintas. A falta de abastecimento em alguns mercados, a falta de gasolina nos postos e o cancelamento de voos são alguns dos reflexos da paralisação, que chegou ao seu oitavo dia consecutivo nesta segunda-feira. Um dos setores que mais tem sofrido com a greve é o do agronegócio. Dependente em grande parte da malha rodoviária, a produção está travada nas principais estradas do país e gera prejuízos significativos. Em carta aberta e divulgada neste domingo, a Associação Brasileira de Proteína Animal, entidade que representa os setores de aves e suínos, divulgou que mais de 64 milhões de aves morreram por conta dos sete primeiros dias de paralisação. Segundo a ABPA, um milhão de aves e 20 milhões de suínos têm recebido alimentação abaixo do ideal, o que pode gerar, em alguns casos, riscos de canibalização entre os animais. Os produtores estão tendo que sacrificar os animais para cumprir as regras sanitárias estabelecidas no Brasil e recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. A entidade também contabiliza que 167 unidades frigoríficas paralisaram suas atividades e mais de 230 mil trabalhadores tiveram suas rotinas suspensas. A estimativa é que cerca de 100 mil toneladas de carne de aves e suínos já deixaram de ser importadas, um prejuízo estimado em 350 milhões de dólares. Já a Associação Brasileira dos Produtores de Soja manifestou apoio aos caminhoneiros, apesar dos prejuízos que a paralisação pode trazer ao setor de grãos. De acordo com o levantamento feito pela entidade, junto a produtores de diversos estados, o impacto do aumento do diesel pode superar os R$ 3 bilhões nos últimos 90 dias, quando se leva em consideração o custo do insumo por hectare cultivado. A AproSoja afirmou ainda que a prática de reajustes são insustentáveis ao setor e ressalta que a soja e o milho são a base de outras culturas, como a produção de carne, leites e ovos, por exemplo. Um levantamento da própria entidade mostra que os gastos com transportes representam algo em torno de 30% de todo o preço final do produto. Outra entidade que se posicionou por conta das paralisações foi a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil. Em nota, a entidade reconhece que a reivindicação é correta, mas alerta que o cenário está se tornando insustentável. Reportagem Rafael Costa. E o governo garante que redução no diesel chegará ao consumidor. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O governo afirmou nesta segunda-feira que o custo da redução do preço do diesel em R$ 0,46 por litro deve ser de aproximadamente R$ 9,5 bilhões este ano. De acordo com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, haverá fiscalização para que o desconto do combustível seja repassado ao consumidor. A redução vai chegar às bombas. O PROCON está, inclusive, editando medida e vai fazer fiscalização no sentido de que o nosso objetivo de que essa redução chegue ao tanque do caminhoneiro se torne realidade. Além da redução no preço do diesel, o governo anunciou uma medida provisória para garantir em todo o território nacional que não haja cobrança de pedágio pelo eixo suspenso, ou seja, nos casos em que o caminhão estiver sem carga. O texto vai valer para rodovias federais, estaduais e municipais. Os protestos seguem em diversas localidades, ainda que a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, uma das entidades que não havia aceitado o acordo da semana passada, confirmou o compromisso de parar com a greve e disse que considera o novo acordo uma vitória. Com a paralisação da categoria, diversos setores e serviços públicos foram prejudicados, dificultando o abastecimento de áreas como saúde e serviços. Os hospitais em todo o Brasil estão operando com estoque limitado, sendo necessário garantir o abastecimento dessas unidades para que os serviços continuem. Aos poucos, o combustível começa a chegar aos postos, mas como a procura é grande, as filas continuam enormes. Alguns aeroportos já voltaram a operar, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. De acordo com a Inframérica, a concessionária que administra o Terminal de Brasília, o aeroporto ainda opera com reserva de combustíveis em nível de atenção. Abastecer o carro tem se tornado um exercício de paciência. Há relatos de pessoas que passaram a madrugada na fila aguardando a chegada do combustível. Nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, os poucos postos que tinham gasolina permanecem lotados. Segundo a Petrobras, a partir desta terça-feira, o combustível também terá redução de 2,8% no preço e passará a custar R$ 1,95 por litro nas refinarias. Desde 16 de maio, a gasolina não custava menos que R$ 2. A tendência é que o preço diminua também nas bombas. Reportagem Cíntia Moreira. Confederação Nacional da Indústria afirma que o país está na iminência de problemas ainda mais graves. E o repórter Tasso do Rodrigues tem mais detalhes. A Confederação Nacional da Indústria divulgou nota nesta segunda-feira e falou sobre os impactos da paralisação dos caminhoneiros para o setor produtivo. Em tom de alerta, a entidade aponta que 100 milhões de aves foram sacrificadas e 300 milhões de litros de leite tiveram que ser jogados fora. O abastecimento de água para uso humano está comprometido, porque não estão sendo entregues produtos químicos para tratamento, diz o comunicado da CNI. O Brasil está parado. Precisamos retornar à normalidade. No texto, a entidade afirma ainda que não é o momento de movimentos oportunistas. Novas paralisações neste momento são inaceitáveis. Cada um precisa assumir a sua parte de responsabilidade para superar essa situação. A prioridade deve ser o reabastecimento imediato e a aceleração da discussão sobre os problemas estruturais do país, diz a nota da Confederação. De acordo com a diretora de Relações Institucionais da CNI, Mônica Messenberg, é preciso que haja uma resposta rápida das autoridades para pôr fim à paralisação de forma definitiva. O setor produtivo e a população estão pagando essa conta e ela está muito alta. É fundamental que o governo federal, os governos estaduais, o Congresso, o STF, o Ministério Público, todas as diferentes áreas do governo como um todo, se unam em prol da solução dessa crise. Acho que não só a população, como o setor produtivo, não podem mais aguardar. Deixem trabalhar quem quer trabalhar. Por fim, a nota da CNI avisa que estamos na eminência de problemas ainda mais graves do que vimos até agora e que não se trata apenas de distribuição de combustíveis. Reportagem Tássido Rodrigues. E a Justiça Eleitoral testa sistema de prestação de contas das eleições 2018 e mais detalhes com o repórter Istorne Júnior. Terminou no último dia 25, sexta-feira, a segunda edição de 2018 do teste em campo do Sistema de Prestação de Contas Eletrônicas, o SPCE. Desde o início da semana, analistas de contas de seis tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral estiveram reunidos para verificar se o sistema estava adequado às normas e se estava funcionando de acordo com os requisitos propostos. Até julho, um novo encontro deve ocorrer para homologação do SPCE, que será utilizado nas eleições gerais deste ano. O Sistema de Prestação de Contas Eleitorais faz o registro das arrecadações e dos gastos dos candidatos e dos partidos durante a campanha eleitoral. A ferramenta poderá ser baixada pela internet a partir da segunda quinzena de junho. As prestações de contas devem ocorrer a cada 72 horas, conforme prevê a legislação eleitoral. Depois de efetuada a declaração, um arquivo é gerado e enviado à Justiça Eleitoral, que permite imediata transferência das informações no site do Tribunal Superior Eleitoral e a realização do batimento das informações prestadas com base de dados do governo federal. O objetivo é, entre outros, permitir a identificação da capacidade financeira dos doadores nos aportes de doações e a capacidade operacional das empresas contratadas por candidatos e partidos. Para essas eleições, o sistema trará algumas novidades, como a possibilidade de utilização do financiamento coletivo para arrecadação de recursos e a utilização do fundo especial de financiamento de campanha para o pagamento de despesas. Outra novidade será a integração do SPCE com o processo judicial eletrônico PJE, o que vai permitir a atuação automática do processo de prestação de contas no PJE. Reportagem Storne Júnior. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Adriano Dias, o Paulo Autuori deixa o comando de futebol do Fluminense? Exatamente. Claudio Soares, bom dia para você. Bom dia, Vânia Barbosa. Bom dia, Adriano. Agora a gente está na linha com o Mirosmar Salles. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos, ouvintes. Oi, Mirosmar. Amigos da mesa. Vamos falar um pouquinho do futebol carioca. Vamos. Exatamente. E o Fluminense com mais um capítulo da crise política, né, Mirosmar? O Paulo Autuori que anunciou ontem que está deixando o Fluminense, ele que ficou durante cinco meses no comando da equipe de futebol, trabalhou muito com o técnico Abel Braga e acabou que a saída dele espalha ainda mais a situação política do Fluminense, que segue bem complicada, né, Mirosmar? Bom, o Fluminense parece que quer imitar um pouco o Vasco, né, está ficando caótica a situação política. Exato. O Paulo Autuori, por exemplo, também não está conseguindo se firmar, que ele ficou um pouco tempo depois que acabou o seu comando como treinador do Atlético Paranaense e foi que o Fluminense também não ficou muito tempo e agora está meio que sendo sondado pelo Flamengo, né? Isso mesmo. O Flamengo, que essa saída do Paulo Autuori, ô Mirosmar, fez com que o Flamengo intensificasse a busca por um coordenador técnico. A intenção da diretoria é até buscar um nome para dar suporte ao Maurício Barbieri, que apesar de ser novato no comando de uma grande equipe, estava tendo até um bom trabalho, aos trancos e barrancos, podemos dizer assim, já que ele levou o Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas de final da Libertadores, manteve temporariamente o Flamengo na liderança do Brasileirão, apesar, repito, aos trancos e barrancos, ele fazendo um bom trabalho, mas precisa de um suporte ali, né, Mirosmar? Pois é, e o Flamengo em si está imitando uma fórmula que o Botafogo fez, que o Jair Ventura era um treinador novo e botou o Antônio Alves para ser o dirigente do futebol, né, que estava ajudando ele. Ajuda, é aquela mescla entre a juventude e a experiência. Exatamente, exatamente. Você falou do Botafogo também, vamos mudar um pouquinho? O Botafogo que joga amanhã contra o São Paulo lá no Morubi, o técnico Alberto Varetinho ganhou um reforço se a gente levar em consideração o elenco, mas eu sei que boa parte da torcida também não gosta muito dele. Trata-se do Marcos Vinícius. Ele já se recuperou da lesão na costa esquerda e vai ter condições de entrar em campo no jogo lá contra o Morubi às nove da noite. É um bom reforço, Mirosmar? Bom, o jogo em si é difícil, o São Paulo é o único invicto, né, Botafogo ainda não ganhou fora de casa no campeonato. E o Marcos Vinícius, a torcida pega no pé dele porque ele tem problema de asma e não consegue jogar os noventas. É bem lembrado. Dificilmente ele consegue isso. Exatamente. E é aquilo que a gente estava conversando até ontem, né, tentando encontrar alguma justificativa para o empate contra o Vitória, que o Botafogo precisa de uma ligação. É aquilo que você também acabou de citar, o Marcos Vinícius, melhor dizendo, ele é rápido demais, porém ele se cansa muito, porém o Botafogo precisa desse jogador, infelizmente, né, Mirosmar? É, né, na verdade, o problema de saúde dele, o Botafogo deveria ter analisado isso antes de ter contratado ele. Não é culpa dele, já sabia que não ia aguentar jogar noventa minutos. No máximo, ele aguenta jogar sessenta e cinco minutos numa partida. O Botafogo que deveria ter analisado isso antes de contratar. Com certeza. Vamos falar agora do Vasco da Gama, que também entra em campo amanhã contra o Paraná às sete e meia da noite em São Januário, tentando esquecer a derrota sofrida diante do Bahia. Para esse jogo, Mirosmar, o técnico Zé Ricardo deve ter o retorno do Riascos, que cumpriu suspensão na última partida, e também do Andrés Rios. Apesar de todas as suas limitações, esses jogadores acabam sendo necessários, né? Que ponto chegamos, né? Bom, o Riasco até que é necessário porque é um atacante que sabe jogar como centralizado pelas pontas. Já o Riasco tem que jogar futebol, que há muito tempo que eu não vejo isso, e quando está entrando ultimamente nos jogos é só para receber cartão amarelo e arrumar confusão. Exatamente. E o Vasco da Gama, aliás, também tem que consertar um pouco o seu sistema defensivo, já que até agora o Vasco sofreu 50 gols nesse Brasileirão. É a pior defesa de todas as equipes da Série A, se a gente levar em consideração o Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, uma média de 1,56 gols por partida. Situação bem complicada também no sistema defensivo, né, Mirosmar? É como se estivesse tomando 10 gols por mês, né? Já estamos finalizando maio, né? Ou seja, sempre vai ter no mínimo 10 gols que o Vasco sofreu em cada mês, até agora. Com certeza. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, fechar a tranca do Brasileirão e agora virar as atenções para a Seleção Brasileira, que já está treinando lá no CT do Tottenham, visando o amistoso de domingo contra a Croácia, às 11 da manhã, lá em Liverpool. O técnico Tite está treinando nesse momento com 18 dos 20 atletas, atualizando até 19, já que o Roberto Firmino antecipou a apresentação, ele que ia, isso ia acontecer amanhã, mas ele resolveu voltar, já começar os trabalhos. Fica aquela dúvida também, né, se o Neymar, Mirosmar, vai ter condições de atuar os 90 minutos. Ou também, se ele não atuasse, ele pode até começar no segundo tempo. O que você faria se você fosse o Tite, hein? Botaria ele a partir dos 15 do segundo tempo, para ele começar a pegar um ritmo nesse jogo, na amistoso em Londres e depois, naquele outro amistoso que vai ser contra a Alster Viena, aí sim botar ele 90 minutos, porque é o último jogo antes da Copa. Exato. Outra dúvida também na lateral esquerda, o Marcelo também não deve ter condições de atuar os 90 minutos, a tendência é que o Felipe Luiz comece jogando e o Casemiro também pode não atuar os 90 minutos, dando lugar ao Fernandinho. Aos poucos, o Tite vai demonstrando também a versatilidade dos atletas que ele convocou, né, Mirosmar? É, concordo. E o Casemiro e o Marcelo já esperado isso, porque veio uma temporada extensa, longa, jogaram até a final da Champions League. E pior, são três anos seguidos, ou seja, jogando toda a temporada, mais de 60 jogos por mês. Então, tem que dar um descanso, porque senão o corpo para, né? Exatamente. A seleção que estreia na Copa do Mundo, repetindo, no dia 17, contra a seleção da Suíça. Vai ser às três horas da tarde de domingo, então é melhor a gente já anotar nas agendas. E falta pouquíssimo tempo, poucos dias para o Mundial. 17, né, Mirosmar? Se não me falha a memória aqui. É, tá chegando. Daqui a pouco já é junho mesmo, né? Então, tá ficando cada vez mais naquele clima de Copa. É isso aí, Mirosmar. Muito obrigado, tá, pela participação aqui no Grande Jornal. De nada. Até amanhã. Espero no estúdio. É isso aí. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Farmácias e drogarias vão poder aplicar vacinas nas 3.500 unidades do Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crevella, edita a decreto que permite circulações de caminhões na cidade. Petrobras perde 126 bilhões de reais em valor de mercado por conta das paralisações. Tribunal Superior Eleitoral decide se réus em ação penal podem ser candidatos à presidência. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma a visita de delegação à Coreia do Norte. E a União Europeia prolonga sanções contra o governo sírio por um ano. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Cíntia Moreira. Tárcido Rodrigues. Estorne Júnior. Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Analisando os Fatos. Tchau, tchau.